Luísa, Luísa, você pode me ouvir? Deixa eu te explicar. Olha só, conheci o Pedro. Aqui, numa festa da faculdade, assim que eu cheguei no Brasil. A gente acabou ficando, eu gostei bastante, a gente ficou de novo. Mas a partir do momento que eu percebi que ele era o Pedro que você tanto falava, eu me senti super culpada e eu me afastei. Foi isso. E olha que nem tinha motivo pra eu me sentir tão culpada assim, né? Porque como eu ia saber que era o mesmo Pedro? Vocês não namoravam, eu não tinha visto foto. Então não tinha como eu saber. Luísa, por favor, eu tô te falando. Pode ficar tranquila. Eu não vou mais ficar com ele. Não quero, já foi. Não me interessa mais. E outra, eu quero ficar bem aqui, sabe? Conhecer gente, fazer amigos. Nem de longe passa pela minha cabeça, teu relacionamento agora. Luísa, por favor. Olha só, eu quero muito manter a nossa amizade. Mas do jeito que você tá, não dá. E aí você que sabe. Você que escolhe. E aí você que escolhe o WhatsApp. E aí você que escolhe o WhatsApp. E aí Obrigado.